Olá, meu nome é George Volong, estamos aqui em nosso estúdio com meu grande amigo Robert Abraham, autor de mais de 100 obras, e hoje ele está lançando aqui em nosso programa o Power Memory para concursos e exames. Esse é um novo curso, o curso revolucionário, onde você vai poder memorizar qualquer tipo de assunto e otimizar o seu tempo em conquista do sucesso. Robert, eu vi você fazendo uma apresentação ao vivo e eu realmente fiquei impressionado com a maneira e a rapidez com que você memorizou textos, códigos e números. Como é que você faz isso, Robert? Na verdade, não existe nenhum truque ali, realmente memorizar esses textos, números, códigos, tudo que você pode imaginar pode ser memorizado. O que eu fiz no curso Power Memory, eu juntei essas técnicas num kit, onde a pessoa pode utilizar esse kit, utilizar esse curso, terminar isso em alguns dias e já começar a aplicar isso em seus estudos. Robert, antes da gente dar continuidade aqui na nossa conversa, eu gostaria de lançar um desafio a você e para que os nossos telespectadores possam ter a segurança e a veemência de que esse é realmente o melhor produto do mercado. Você topa um desafio? Topo. Aliás, eu fiz essas apresentações ao vivo para milhares de pessoas no passado. O que eu descobri através de fazer esses exercícios, e me aprofissou bastante, também eu percebi que as pessoas não precisam de verdade de memorizar esses números. O que elas precisam, na verdade, é passar nos exames. Com certeza, hoje é o mais importante. No fim de contas, quando a pessoa chega no fim da faculdade, no fim da escola, quando ele quer prestar concurso público, ele tem que fazer, no fim de contas, um exame ou uma única prova. Esta única prova vai determinar o rumo da sua carreira, quanto dinheiro ele vai ganhar, que tipo de estilo de vida ele vai ter. Ela vai determinar muitos aspectos da vida dele. Então, prova realmente é a coisa que é mais importante. Depois de 10 anos de uma pessoa estudando e ela tem que passar em uma prova para decidir o futuro dela, hoje o Power Memory para concursos de exames é a melhor saída. Não apenas a melhor saída, é o curso mais indicado entre pessoas que passam concursos públicos, vestibulares, é o mais indicado, é o mais vendido. Daqui a pouco eu vou trazer duas assistentes aqui nos nossos palcos, para que vocês possam ver realmente como Robert Abraham é uma pessoa especial. Desenvolveu o melhor curso de memorização do mercado. Daqui a alguns minutos você vai ver aqui nos nossos palcos. Eu lembro de algumas provas, de algumas questões que eu sabia a resposta, que eu tinha estudado, mas dava aquele branco. E o Power Memory resolve isso. Deu branco nas provas? Chegou sua hora de usar o Power Memory. Você gostaria de ganhar mais dinheiro, aumentar sua inteligência e impressionar todo mundo? Tudo isso é possível com o Power Memory para concursos e exames. Nosso campeão de vendas e o curso de memorização mais utilizado no Brasil. Usando técnicas inéditas e comprovadas por campeões mundiais em memorização, você vai aprender em minutos o que antes levava horas. Garantimos que você vai experimentar um aumento de pelo menos 500% na capacidade de sua memória. Reduza seu tempo de estudo em 85%. Junte-se a milhares de pessoas que já experimentaram este curso revolucionário com resultados espantosos. Aprenda a assimilar informações sobre extrema pressão de tempo. Como memorizar textos complexos numa velocidade supersônica. Como aumentar incrivelmente sua capacidade de concentração. Ligue agora e comece a aprender em minutos o que antes levava horas. E mais, você vai ganhar inteiramente grátis o incrível programa Tempestade Mental. Ganhe também o curso Show de Memória, onde você vai aprender os truques mentais que Robert usa em seus shows ao vivo. Saiba como memorizar a sequência de 10 baralhos de cartas, números com milhares de dígitos e outras façanhas incríveis. E ganhe também este super bônus, como passar em concursos públicos, que vai lhe ensinar a memorizar textos jurídicos maciços em uma fração de seu tempo. Ligue agora mesmo e ganhe também dois aplicativos gratuitos. Aplicativo de mapeamento mental para destilar textos enormes. E o aplicativo Learn by Heart, para memorizar textos palavra por palavra. Memorize a Bíblia, poemas e até livros inteiros. Não fique para trás. Comece agora mesmo a aproveitar essas espantosas técnicas. Ligue agora. Esta é uma oferta especial da Dólar Brasil. Com Power Memory para concursos e exames, você vai superar suas barreiras de aprendizagem. Bom, nós estamos de volta com o primeiro desafio Power Memory de hoje. Aqui do meu lado eu tenho o Robert, que aceitou o nosso desafio. Eu tenho a Fernanda e a Yasmin, que vão escrever aleatoriamente uma sequência de 150 algarismos aleatoriamente. Enquanto a Fernanda e a Yasmin fazem isso, eu queria que você me explicasse, Robert, como você consegue memorizar uma sequência tão grande de números. Aliás, Jorge, não tem mistério aqui. É uma questão de treinamento. Se a pessoa treina, se a pessoa se um pouco empenha, qualquer pessoa pode fazer isso. Com Power Memory, qualquer pessoa pode passar em exames, cursos públicos. O que é necessário que a pessoa tenha que aprender essas técnicas, conhecer essas técnicas. Uma vez que ele conhece essas técnicas, leva alguns dias. Uma vez que ele conhece essas técnicas, ele pode aplicá-las imediatamente. Por exemplo, havia uma pessoa que tinha uma prova que vai chegar daqui um mês, ele pegou esse curso Power Memory, terminou esse curso em 3, 4 dias, começou a aplicar essas técnicas imediatamente, e já encurtou todo o tempo. Ele melhorou tanto... Ele conseguiu otimizar muito bem o tempo dele. Otimizar tanto o tempo que ele tinha para estudar, que ele conseguiu estudar bem à frente e conseguiu passar nas provas com muita facilidade. Robert, me dá um exemplo de como esse produto pode ser usado por pessoas de idade mais avançada. O que acontece, George, é que as pessoas com uma idade, a habilidade dela de criar conexões entre os neurônios, diminui. Então, para criar uma espécie de... Para estimular a criação de neurônios, para estimular a criação de conexão entre os neurônios no cérebro, é bom que a pessoa aprende, sempre fica atento, sempre tenta aprender novas coisas, um novo idioma, qualquer idade. Então, o que nós fizemos no Power Memory, nós demos algumas ideias e dicas de como a pessoa pode usar as técnicas de memorização para lembrar onde ele deixou a sua chave, onde ele colocou as coisas na casa. Tem coisas práticas que ele pode usar isso. Robert, agora eu vou pedir para você memorizar essa sequência de 150 números aleatórios que a Fernanda e a Yasmin fizeram. E eu vou pedir para que você faça isso em torno de um minuto, um minuto e quinze. Tudo bem? Eu vou tentar. Ok. Enquanto você memoriza, eu vou falar um pouco mais do seu produto para os nossos telespectadores. Gente, esse é o melhor produto para quem precisa de memória. Se você quer galgar um espaço no mercado de trabalho, se você busca passar em um concurso público, se você precisa passar em um estágio, adquira agora o seu Power Memory para concursos e exames. Com certeza, ele é a chave do seu sucesso. Eu já estive presente em algumas apresentações do Robert e fiquei realmente impressionado com o que eu vi. Gente, eu estou falando a mais pura verdade. É realmente impressionante. É uma questão de você comprar e testar para que você realmente possa ver a veracidade desse produto. É a coisa mais incrível que existe. Se você precisa de memória, se você precisa de espaço no mercado de trabalho, se você precisa passar em um concurso público, adquira agora. Ligue e compre o Power Memory para concursos e exames. Bom, Fernanda, eu vou pedir, por favor, para você vendar os olhos do nosso amigo Robert, para que realmente a gente possa mostrar para os nossos amigos telespectadores a veracidade e a funcionalidade desse curso, que é um curso realmente incrível. Se você precisa de uma memória boa, assista agora o que o Robert vai fazer. Aperta bem. Muito bem. Posso começar? Está vendo alguma coisa, Robert? Nada. Ok. Fica à vontade. Pode começar. 3, 4, 7, 2, 8, 5, 9, 1, 3, 8, 8, 3, 7, 6, 4, 1, 7, 8, 4, 5, 2, 5, 6, 8, 6, 6, 2, 1, 5, 0, 1, 5, 0, 1, 5, 0, 1, 5, 0, 1, 5, 0. 2, 4, 3 8 não, 2, 4, 3 9, 8, 3 7, 5, 3 5, 6, 6 5, 6, 5 7, 0, 1 8, 9, 2 9, 9, 9 5, 0, 2 7, 8, 8 5, 0, 0 4, 2, 3 7, 9, 6 6, 9, 6 3, 3, 0 2, 2, 1 2, 9, 1 0, 1, 0 7, 8, 7 8, 8, 1 9, 8, 1 6, 9, 8 1, 0, 2 0, 0, 9 3, 3, 1 3, 0, 6 2, 1, 5 1, 2, 2, 9 9, 8, 3 3, 9, 8 3, 1, 1 1, 1, 0 2, 3, 1 2, 1, 2, 2, 1 3, 2, 1,з 3, 2, 2, 3, 4, 1 4, 2, 1, 1 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 Nosso campeão de vendas e o curso de memorização mais utilizado no Brasil. Usando técnicas inéditas e comprovadas por campeões mundiais em memorização, você vai aprender em minutos o que antes levava horas. Garantimos que você vai experimentar um aumento de pelo menos 500% na capacidade de sua memória. Reduza seu tempo de estudo em 85%. Junte-se a milhares de pessoas que já experimentaram este curso revolucionário com resultados espantosos. Aprenda a assimilar informações sobre extrema pressão de tempo. Como memorizar textos complexos numa velocidade supersônica. Como aumentar incrivelmente sua capacidade de concentração. Ligue agora e comece a aprender em minutos o que antes levava horas. E mais, você vai ganhar inteiramente grátis o incrível programa Tempestade Mental. Ganhe também o curso Show de Memória, onde você vai aprender os truques mentais que Robert usa em seus shows ao vivo. Saiba como memorizar a sequência de 10 baralhos de cartas, números com milhares de dígitos e outras façanhas incríveis. E ganhe também este super bônus, como passar em concursos públicos, que vai lhe ensinar a memorizar textos jurídicos maciços em uma fração de seu tempo. Ligue agora mesmo e ganhe também dois aplicativos gratuitos. Aplicativo de mapeamento mental para destilar textos enormes. E o aplicativo Learn by Heart, para memorizar textos palavra por palavra. Memorize a Bíblia, poemas e até livros inteiros. Não fique para trás. Comece agora mesmo a aproveitar essas espantosas técnicas. Ligue agora. Esta é uma oferta especial da Dólar Brasil. Com Power Memory para concursos e exames, você vai superar suas barreiras de aprendizagem. Bom, estamos de volta com o nosso segundo desafio Power Memory de hoje, onde a Fernanda e a Yasmin vão escrever uma sequência de números binários aleatório. Enquanto a Fernanda e a Yasmin escrevem essa sequência de números, eu vou pedir para você, Robert, explicar para os nossos telespectadores o que é uma sequência binária. Sequência binária é qualquer sequência onde você tem a combinação de zero ou um. Aliás, os computadores usam a sequência binária. Qualquer coisa, qualquer informação do mundo está sendo expressada na forma de sequência binária. Zero ou zero. Toda a informação é uma combinação de zero ou zero. Realmente incrível, Robert. Você que precisa de sucesso, você que está galgando um espaço no mercado de trabalho, adquira agora o seu Power Memory para concursos e exames. Ele vai fazer a diferença na sua carreira. Meninas, como é que nós estamos nos números? Está acabando já? Robert, uma sequência significativa de números, hã? Quantos dígitos? 150 dígitos? Muito bom. Robert, um minuto, um minuto e quinze para você conseguir memorizar? Pode ser. É o suficiente? Então, tá bom. Enquanto você memoriza, eu vou falar mais um pouquinho com os nossos telespectadores. Gente, seja pessoas que têm problema de memória por questão de idade, seja crianças que estão precisando de uma nota melhor na escola, seja um adolescente que está precisando entrar no colegial ou alguém que está precisando passar no vestibular, com certeza, Power Memory para concursos e exames vai fazer a diferença na sua vida. Você está precisando passar no vestibular, concurso público, no estágio no banco? Compre o Power Memory para concursos e exames. Ele, com certeza, vai fazer a diferença na sua carreira de trabalho. Como estamos, Robert? Pronto. Pronto? Pronto. Mesmo? Então, vamos lá. Agora nós vamos vendar os seus olhos. Eu vou pedir para a Fernanda, por favor, vendar os seus olhos, para que a gente mostre para os nossos telespectadores a veracidade, a forma com que você consegue memorizar, a forma incrível com que você consegue memorizar esses números. Muito bem, Fernanda. Amarra bem forte. Isso. Vamos abaixar aqui para não deixar dúvida para o telespectador. Muito bem. Está preparado, Robert? Estou pronto. Posso começar? Ok. Pode começar, por favor. Desculpa. Um, um, um. Um, um, zero, 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 zero. 001 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Robert, realmente incrível. Power Memory, aprenda em minutos o que antes você levava horas. Deu branco nas provas? Chegou sua hora de usar o Power Memory. Você gostaria de ganhar mais dinheiro, aumentar sua inteligência e impressionar todo mundo? Tudo isso é possível com Power Memory para concursos e exames. Nosso campeão de vendas e o curso de memorização mais utilizado no Brasil. Usando técnicas inéditas e comprovadas por campeões mundiais em memorização, você vai aprender em minutos o que antes levava horas. Garantimos que você vai experimentar um aumento de pelo menos 500% na capacidade de sua memória. Reduza seu tempo de estudo em 85%. Junte-se a milhares de pessoas que já experimentaram este curso revolucionário com resultados espantosos. Aprenda a assimilar informações sobre extrema pressão de tempo. Como memorizar textos complexos numa velocidade supersônica. Como aumentar incrivelmente sua capacidade de concentração. Ligue agora e comece a aprender em minutos o que antes levava horas. E mais, você vai ganhar inteiramente grátis o incrível programa Tempestade Mental. Ganhe também o curso Show de Memória, onde você vai aprender os truques mentais que Robert usa em seus shows ao vivo. Saiba como memorizar a sequência de 10 baralhos de cartas, números com milhares de dígitos e outras façanhas incríveis. E ganhe também este super bônus, como passar em concursos públicos, que vai lhe ensinar a memorizar textos jurídicos maciços em uma fração de seu tempo. Ligue agora mesmo e ganhe também dois aplicativos gratuitos. Aplicativo de mapeamento mental para destilar textos enormes. E o aplicativo Learn by Heart, para memorizar textos palavra por palavra. Memorize a Bíblia, poemas e até livros inteiros. Não fique para trás. Comece agora mesmo a aproveitar essas espantosas técnicas. Ligue agora. Esta é uma oferta especial da Dólar Brasil. Com Power Memory para concursos e exames, você vai superar suas barreiras de aprendizagem. Se você está travado e não consegue ir para frente com a sua matéria, para com tudo. Compre o Power Memory agora. Robert, fiquei realmente impressionado com a rapidez com que você memorizou estes números aleatórios. Como você faz isso, Robert? Simplesmente treinando. Da mesma forma que um atleta tem um preparo físico, eu faço o meu preparo mental. Existe simplesmente uma sequência de exercícios que eu faço de vez em quando para ficar alerta. Eu aplico isso e consigo fazer isso bem rápido. Como é que hoje o Power Memory pode ajudar as pessoas que estão interessadas em passar em um concurso público? Olha, qualquer pessoa que tem que passar em um concurso público vai enfrentar textos maciços, difíceis de aprender. O que nós fizemos no Power Memory para concursos e exames, ensinamos uma técnica chamada VMG. VMG significa viagem mental genealógica. Uma técnica revolucionária, com esta técnica, um aluno pode pegar um texto maciço, decodificar o texto, torná-lo para uma sequência de imagens e montar essas imagens numa estrutura três dimensionais. E essa estrutura dessas três dimensionais, ele pode memorizar numa fracção do tempo que isso levou para ele, se ele não usa essa técnica. Então, de fato, essa técnica está se espalhando muito agora. Hoje, por esse motivo, hoje, o curso Power Memory para concursos e exames é o curso mais indicado no Brasil para enfrentar exames. Hoje, para alguém conseguir, então, um bom caminho, um bom espaço no mercado de trabalho, com certeza o Power Memory para concursos e exames é a melhor opção. Olha, Jorge, eu vou dizer mais. A grande mudança na vida das pessoas que adquirem o Power Memory acontece quando eles percebem que não existe nada, nada que eles não podem aprender. Qualquer coisa pode ser aprendida. Aliás, de fato, vocês em casa, você tem uma memória fotográfica esperando a ser libertada. E você pode fazer isso com as técnicas do Power Memory para concursos e exames. Robert, antes da gente continuar a nossa conversa, eu gostaria de te lançar um desafio. Aliás, mais um desafio. Mais um? Isso. Você será capaz de enfrentar mais um desafio, Robert? Eu espero que sim. Vamos ver. Eu tenho aqui um baralho de cartas comum. Um baralho que é composto por 52 cartas. E eu gostaria de ver você memorizando essa sequência aleatória de cartas. Você seria capaz, Robert? Aliás, eu não apenas faço isso, eu faço 10 baralhos de cartas. Robert, quantos minutos, em média, você leva para decorar um baralho com 52 cartas? Eu consigo fazer isso um pouco mais de um minuto e meio. Não é fácil, é difícil de fazer isso, porque quando você memoriza a sequência de cartas, você tem que memorizar a Snipe, e você tem que memorizar também a série, a numeração de cada carta. É muito difícil de fazer isso simultaneamente. Mas no curso Power Memory Exames, eu incluí um vende chamado Show de Memória, onde eu ensino uma sequência e uma explicação de como memorizar a sequência de não apenas um baralho de cartas, mas 10 baralhos de cartas, que é muito mais difícil também. Então, enquanto você memoriza as suas cartas, Robert, eu vou falar um pouco mais do seu produto para os nossos telespectadores. Power Memory para concursos e exames. A mais revolucionária forma de conseguir memória no mercado. Se o seu sucesso depende apenas de memória, compre agora. Leve para casa o seu Power Memory para cursos e exames. Ele vai revolucionar a sua vida. Se você depende para passar num concurso público, conseguir uma vaga num banco, conseguir passar num vestibular, sem dúvida nenhuma, o melhor produto do mercado é o Power Memory para concursos e exames. É realmente revolucionário. Você precisa conhecer. Você vai se surpreender quantas coisas você vai poder fazer tendo uma memória melhor. Vamos falar um pouco de quando você era pequeno. Você necessitava de memória para passar em provas básicas da escola. Quando ficou um pouquinho mais velho, você precisou memorizar para passar num vestibular. Conseguiu um mercado de trabalho? Você precisa manter tudo isso, tendo uma boa organização memorial. Ficando um pouquinho mais velho, às vezes a gente esquece das coisas. Com o Power Memory, você vai conseguir realmente sanar todos os seus problemas e mais do que isso, desafiar o futuro. Buscar no mercado de trabalho um espaço para você. Robert, para a gente poder dar mais credibilidade à sua memorização, eu vou pedir para a Fernanda entrar em nosso estúdio e vendar os seus olhos. Tudo bem? Tudo bom. Por favor, Fernanda. Fecha direitinho. Bem apertado. Muito bem. Vamos ver se ele não está enxergando nada. Robert? Tudo bem. Posso começar? Pode começar à vontade. Cloud Rainer, Diamante Ass, Club Ass, Coração Sez, Coração Rei, Espada Oito, Diamante Quatro, Diamante Sete, Coração Ass, Club Nove, Club Quatro, Club Sez, Espada Três, Cláss, Coração Quatro, Coração Cinco, Coração Cete, Espada Sez, Diamante Sez, Espada J, Club Oito, Coração Dois, Diamante Dez, Diamante Nove, Clube 7 Diamante 8 Coração 9 Coração 8 Coração J Diamante Rainha Coração Rainha Diamante J Espada 9 Clube 3 Coração Rei Espada Rainha Clube J Diamante Rainha Espada 10 Espada 5 Clube 5 Espada Rei Espada 4 Clube 10 Coração 10 Espada 2 Espada As Diamante 3 Coração 3 Clube 2 Rei Rei Clube Espada 7 Diamante 5 Diamante 2 Uau, incrível, fantástico Robert, realmente fantástico. Você quer adquirir agora o seu curso Power Memory para concursos e exames? Ligue agora, adquira o seu, vai fazer diferença na sua vida profissional. Deu branco nas provas? Chegou sua hora de usar o Power Memory. Você gostaria de ganhar mais dinheiro? Aumentar sua inteligência e impressionar todo mundo? Tudo isso é possível com o Power Memory para concursos e exames. Nosso campeão de vendas e o curso de memorização mais utilizado no Brasil. Usando técnicas inéditas e comprovadas por campeões mundiais em memorização, você vai aprender em minutos o que antes levava horas. Garantimos que você vai experimentar um aumento de pelo menos 500% na capacidade de sua memória. Reduza seu tempo de estudo em 85%. Junte-se a milhares de pessoas que já experimentaram este curso revolucionário com resultados espantosos. Aprenda a assimilar informações sobre extrema pressão de tempo. Como memorizar textos complexos numa velocidade supersônica. Como aumentar incrivelmente sua capacidade de concentração. Ligue agora e comece a aprender em minutos o que antes levava horas. E mais, você vai ganhar inteiramente grátis o incrível programa Tempestade Mental. Ganhe também o curso Show de Memória. Onde você vai aprender os truques mentais que Robert usa em seus shows ao vivo. Saiba como memorizar a sequência de 10 baralhos de cartas, números com milhares de dígitos e outras façanhas incríveis. E ganhe também este super bônus, como passar em concursos públicos. Que vai lhe ensinar a memorizar textos jurídicos maciços em uma fração de seu tempo. Ligue agora mesmo e ganhe também dois aplicativos gratuitos. Aplicativo de mapeamento mental para destilar textos enormes. E o aplicativo Learn by Heart, para memorizar textos palavra por palavra. Memorize a Bíblia, poemas e até livros inteiros. Não fique para trás. Comece agora mesmo a aproveitar essas espantosas técnicas. Ligue agora. Esta é uma oferta especial da Dólar Brasil. Com Power Memory para concursos e exames, você vai superar suas barreiras de aprendizagem. Música Música Música